Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar os dirigentes do Sindicato de Independentes Médicos, do CIMB, da Federação Nacional dos Médicos, da FNAM, agradecer a sua presença e começar por dizer o seguinte, muito do que disseram, se não tudo o que disseram, é do nosso conhecimento e estamos também um pouco cansados desta lenga-lenga de se voltar a falar destes assuntos, porque muitas vezes, quando nós os expomos, somos acusados de ser contra o Serviço Nacional de Saúde, quando se sabe que a nossa posição é clara, é de que o Serviço Nacional de Saúde é central no sistema, ou que também somos, já foram acusados disso e também com alguma regularidade somos acusados, também sermos um pouco carpideiras quando nos preocupamos legitimamente em denunciar as situações que existem e que são graves. Essencialmente, o principal propósito desta reunião é o de ouvir os sindicatos médicos, que são entidades profundamente conhecedoras do esforço notável e sublinho realizado por milhares de profissionais do Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia. E não basta só dizer que são heróis, é preciso ouvi-los e é preciso dar resposta às questões que colocam. Repetidamente têm colocado os problemas e repetidamente há uma falta de vontade política objetiva em resolver os problemas que são colocados. O PSD, de qualquer modo, reitera aqui perante vós o sentido reconhecimento de todo esforço e sacrifício que foi realizado, que é realizado e que será realizado pelos chamados profissionais da linha da frente, verdadeiros heróis desta pandemia. Aliás, a compensação do ano passado que o PSD propôs foi apenas a expressão possível desse reconhecimento, mas hoje o que nos reúne é ouvi-los, agradecemos mais uma vez a exposição que fizeram das vossas preocupações, que são também as nossas preocupações, porque são verdadeiros parceiros neste país na procura de melhores soluções na luta contra a pandemia, na luta pela defesa da saúde dos portugueses e da pandemia que ainda dura e durará mais. O estado de emergência pode cessar, mas a emergência na saúde pública continuará, ainda até termos dominado o vírus, o que fundamentalmente está a ser feito com a vacinação em massa e as medidas de proteção adotadas, as quais são determinantes para mantermos a atual baixa de transmissibilidade. Já foi aqui dito, mas importa repetir mil vezes porque já o dissemos, e mil vezes devemos dizer, sabemos bem a dimensão trágica que a pandemia teve, em termos de perdas de vidas humanas, cerca de 17 mil mortes diretas. Mas também em perdas, chamemos-lhe colaterais, quase 7 mil, derivadas não por causa direta da doença em si, mas por outras doenças devido à forte quebra da atividade assistencial do Sistema Nacional de Saúde, seja em termos de cirurgias, de consultas, tratamentos, de exames ou rastrejos. Nunca é demais aquilo que disseram e nunca é demais nós sublinharmos e nós sublinharmos aqui na Casa da Democracia, isso mesmo. É uma tragédia e isto sem referir o mais do que certo aumento da mortalidade que se verificará nos próximos anos em virtude da subnotificação de doenças graves ocorridas no último ano. Por exemplo, e já se referiram aqui às doenças oncológicas, que ficaram por fazer, ou foram adiados, dezenas de milhares de rastreios e diagnósticos. Esta situação é dramática, é trágica e virão aí os números que em breve conheceremos. Não é inverosímil admitir que muitas dessas mortes poderiam e deviam ter sido evitadas se o Governo tivesse, volto a repetir, a vontade política de mobilizar todo o sistema de saúde com vista a compensar a quebra da atividade no Sistema Nacional de Saúde e esse é um levantamento que a seu tempo temos a obrigação de fazer. Dito isto, importa continuar a ouvir naturalmente quem sabe, os sindicatos sabem-no, os médicos que o compõem sabem-no, os médicos que representam sabem, para as propostas que têm para defender o Serviço Nacional de Saúde e, mais importante ainda, para defender o direito de acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Rapidamente, está em curso o processo de vacinação que se estima aumentará aproximadamente de velocidade. Pergunta-se, consideram que o Serviço Nacional de Saúde dispõe atualmente de recursos humanos suficientes, designadamente em termos de médicos e de enfermeiros, para garantir simultaneamente o reforço do processo de vacinação, muito acima das 100 mil inoculações por dia durante vários meses, bem como o acompanhamento dos restantes doentes e a recuperação da atividade assistencial afetada pela pandemia. Se não se justificam medidas urgentes, que nós repetidamente temos falado, seja ao nível da diversificação dos pontos de vacinação, seja do reforço dos meios humanos encarregues dessa vacinação. Finalmente, ontem mesmo, o coordenador da Task Force textualmente disse o seguinte, o limite de idade de dois tipos de vacinas, da Astra e da Johnson, que estamos a utilizar, podem condicionar a utilização de até meio milhão de vacinas e que no terceiro semestre, as mesmas duas vacinas com as limitações que têm, também de idade, podem retirar ao plano cerca de 2,7 milhões de vacinas. O coordenador admitiu que esta circunstância poderá atrasar o objetivo de ter vacinado 70% da população até ao final do verão, com a agravante, do nosso ponto de vista inaceitável, de serem destruídas vacinas por falta de destinatários. Sem prejuízo da esfera de competências de cada entidade, comissão de vacinação, Task Force de Vacinação, Direção-Geral de Saúde, era importante conhecer a perceção que têm que as referidas explanações indiscutivelmente graves merecem da vossa parte. E finalmente dizer-vos que aqui não há lugar a carpideiras e é até insultuoso chamar carpideiras a quem se preocupa legitimamente e denuncia a situação em que vivemos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada.